Bom pessoal, bom dia, meu nome é Erika, eu sou uma das fundadoras do professor de plantão. Primeiramente eu estou muito feliz de estar aqui e de apresentar para vocês a solução inovadora que nós criamos para o mercado de aulas particulares. Então eu sou engenheira, eu cuido da parte técnica do site, a minha sócia Cíntia que está aqui, ela é administradora, ela é mais focada em gestão e eu acho que vale falar que o professor de plantão na verdade surge de uma situação real, que depois a gente vai analisar o mercado e identificou que várias pessoas passavam por essa situação todos os dias. Então, você imagina um aluno, aluno a gente sabe como é que é, quem já foi, deixa tudo para a ótima hora, vai ter uma prova de matemática amanhã, por exemplo, não sabe o conteúdo, está desesperado, o pai, coitado, olhou aquele filho, quer ajudar de qualquer forma, trabalha o dia inteiro, não tem conhecimento às vezes, ou não lembra aquela matéria, quer ajudar, não consegue ver que precisa de um nome particular, já viu a Fiona em capo, ele já viu que vai ter que pagar outro ano para o filho, que o aluno não vai pegar a recuperação, ele precisa de uma aula, de um professor particular. Como que é o processo hoje? Ele vai pedir indicação para as escolas, para os pais, para lidar para muitos professores, muitos não vão estar disponíveis, se ele der sorte ele vai pagar R$ 300 de última hora para conseguir um professor para resolver o problema dele, ou seja, ele não resolveu de modo deficiente. Por que isso acontece hoje no Brasil? O mercado de aulas particulares no Brasil hoje a gente verificou que é bastante fragmentado e ele é um mercado muito informal. E é exatamente aí que o professor de plantão entra. Então o que é o professor de plantão? É uma plataforma que coloca no contato em até 5 minutos um tutor com um aluno para começar uma aula online, na hora. No Brasil nós somos o único que fazemos isso, então a gente se posiciona claramente uma auto-personalização e uma solução imediata. Então como funciona hoje? Você é o pai lá desesperado, você quer ajudar o filho, você vai entrar no site, buscar um professor de matemática, a gente vai contactar a nossa base, vai pegar o primeiro professor que está disponível online, colocar em contato com o seu filho e ele vai começar uma aula online com vídeo, chat e quadro grande. O nosso foco é a qualidade, por isso a gente conta com o sistema de avaliação de todas as aulas e também os nossos tutores são alunos graduando os mestrandos e doutorandos das melhores universidades do país. Então hoje se você vai entrar no nosso site, você vai fazer uma aula com doutorando de matemática também, por exemplo, ou com mestrando de história da USP. O lado mais legal do site que eu acho é que o site tem graça flexível, então você pode fazer, por exemplo, 15 minutos de aula, você precisa pagar uma hora de aula. do lado dos tutores, eles monetizam o tempo livre deles, é bastante conveniente e tem segurança no pagamento também. Só resumindo, acho que vale falar, é uma aula particular que a gente traz essa experiência offline, a gente nova esse mercado de doutoria trazendo para o online. O nosso mercado, então, o nosso público-alvo inicial são alunos da rede particular de universitários, que são 10 milhões de pessoas e depois que a gente lançou o site, a gente teve uma demanda forte de profissionais e concurseiros que precisavam da mesma solução, então é o nosso próximo encontro com 50 milhões de pessoas no Brasil. O nosso modelo de negócio, a gente ganha dinheiro com um percentual da aula, então a gente tem modelos prepagos e um modelo de assinatura. No modelo prepago é muito interessante porque a gente tem a Receitantes que financia o nosso público. A gente espera chegar a isso somente com o capital anjo, em 5 milhões de receita em 3 anos. E aqui eu acho que vale falar do site, então a gente está full time no projeto, eu e minha sócia desde julho. Em outubro a gente lançou uma versão-alvo para validar o modelo de negócios. A gente teve aí 6 meses, 1.500 tutores cadastrados, com 300 liberados, 1.000 anúncios registrados, 5% deles fizeram aula e avaliaram positivamente as aulas. Os alunos foram no site, usaram, gostaram e voltaram a nossa recompra, que está em 1.3 agora, nesses 3 meses. E a nossa receita aumentou de um ticket de R$ 50,00 para R$ 63,00. Hoje a gente está lançando uma versão beta do site, conta com agendamento e assinatura, como eu comentei, e o nosso foco é a aquisição de usuários e redução do custo de aquisição. A gente levantou agora um capital anjo, que é o que a gente precisava, então a gente vai focar basicamente nessas aquisições de clientes, via mídias digitais, CRM e parcerias com escolas, empresas e sites complementares, que a gente já está com conversa. E daí, quem sabe, mais para frente, a gente sabe que dinheiro sempre precisa, é impossível que a gente precise de um dinheiro que não sei para a gente. Obrigada, eu oro por perguntas agora.